Música Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês um binóculo fabricado pela Sakura Binóculos ele pode ser usado tanto de dia quanto de noite e a visibilidade dele de noite é um espetáculo ele vem muito bem embalado olha só aqui vem um suporte para você colocar de pé e aqui o binóculo em si vem uma alça para você colocar no pescoço também está lá, uma bolsinha vem essa bolsa uma bolsa muito legal ao menos grande, com veludada por dentro com a alça para transportar também para você não danificar o binóculo o manual, eu já tinha aberto antes olha aqui dentro aqui ó, o manual está em inglês, também fala os cuidados que você tem que ter com ele é bem simples, o binóculo não tem muito segredo para você utilizar vou te falar algumas características desse binóculo assim, esse é um binóculo que ele é revestido com nitrogênio e o revestimento de nitrogênio dele, permite que ele não embasse e ele seja também a prova d'água então, se você tiver um local em que ele esteja no nevoeiro, coisa assim ele não vai embassar, ou diferença de temperatura ele não vai ter esse problema ele é um binóculo grande mesmo, mas é um binóculo de observação e você pode usar ele de noite também, porque ele tem um agendeiro muito grande olha a lente dele, que coisa mais linda linda essa lente, linda mesmo onde você coloca o strip, aqui vem escrito Sakura, bom, vamos aqui ó ele tem uma ampliação, ele já vem com ampliação de 20 vezes tá, já vem com ampliação de 20 vezes e você vai girando aqui, ele vai ampliar até em 180 vezes tá, e a objetiva dele é de 100 milímetros ou seja, cada objetiva dessa aqui é de 10 centímetros ok, e aqui você ajusta o foco do seu olho aqui, né o parallax, vamos dizer assim é um binóculo muito legal muito legal mesmo vocês não tem noção do quão legal esse binóculo, tá é um espetáculo o que eu gostei dele também é o seguinte pra quem faz estilo esportivo ou não quer, acha ele pesado ele vem com suporte pra você colocar no pé onde é que coloca aqui? no começo eu também extraí, não vem nenhum furo mas não vem mesmo, vem com a tampa protetora aqui ó que você deve retirar você vai retirar aqui e vai colocar ó, ok? você coloca, apertando aqui ó olha, e aqui você vai colocar no tripé ele vai ficar assim então você consegue manusear ele com mais facilidade realmente ele funciona de noite você consegue uma visibilidade muito boa com ele é um binóculo grande pra você ver longe mesmo pra você ter uma noção aqui ele começa de 288 pés até mil jardas ou 96 metros até 1 quilômetro, né é mil metros ele amplia mesmo eu vou colocar algumas fotos demonstrativas que tem e vocês vão ver que ele amplia muita coisa, tá então tá aqui o binóculo Sakura que tem ampliação de 20 até 180 vezes com objetivo de 100 milímetros, tá espero que vocês tenham gostado muito obrigado até a próxima Tchau